Sejam bem-vindos, esse vídeo vai ser sobre a primeira colheita dos nones aqui. Antes de eu mostrar o colheio dos nones, eu vou mostrar como o período do crescimento deles, tá certo? Primeiro nascem as flores, aí depois ele vai crescendo E aos poucos vai perdendo as flores Ao longo que ele vai perdendo as flores, ele vai dando o formato do nones Aí até ele ficar... Eu dou umas voltinhas e só tá fácil Aí hoje eu arranquei três dos nones Daqui a pouco, aos poucos vai crescendo outros Tem um daqui ainda pra crescer Daqui debaixo que ainda está se formando Se você gostou dos vídeos assim, dá o like e comenta aqui embaixo que eu faço mais Esse vídeo foi curtinho, apenas pra mostrar eu arrancando Tá certo? Até a próxima!